MÚSICA Policiais de moto avistam uma dupla circulando em atitude suspeita e decidem averiguar. Começa uma intensa perseguição. Os dois são bem cara de pau e simplesmente ignoram a sinalização. Aceleram cada vez mais. Será que eles pensam que vão conseguir dobrar a força policial? O policial chega bem perto. A abordagem parece questão de tempo. Na hora, na hora! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Sem se escapar, se não vai acontecer. A moral! A moto está gravando a mão! A moto está gravando a mão! A moto está gravando a mão! Por que dispensou o que lá? Nada, senhor! Vou pregantar mais uma vez. Dispensou o que lá? Nada, senhor! Pode puxar a moto! Dispensou o que lá? Nada, senhor! Juro por Deus, senhor! Ó, o moço aqui na moto, senhor! Cala a boca! Senta no chão, os dois aí! Senta no chão! O que você dispensou lá? A dupla de aloprados foi detida. Além dos crimes de trânsito, documentação atrasada da moto, eles também teriam dispensado uma arma durante a fuga. E o faro policial nunca falha. No caminho, o policial para e recupera o objeto dispensado, aparentando ser uma arma caseira. O aloprado tinha colocado um pedaço de fita adesiva na placa para enganar a fiscalização. Mas de nada adiantou. Agora, o emocionado terá que arcar com as consequências e várias decisões erradas. Um bom policial reconhece de longe um motoqueiro folgado. O faro de alguém bem treinado e experiente nunca falha. Está aí mais um Sem Noção, testando os limites da lei. Mas é muito difícil superar a condução precisa de um policial. O acompanhamento segue bem de perto. Quem vai fechar essa corrida frenética com motivos para comemorar? A resposta você terá assistindo até o fim. A caçada já dura alguns minutos. O malandro não pensa em outra coisa a não ser pinotear. Para isso, ele assume os riscos mais insanos. Atenção é 50 anos. ganha! Tem que ir Tem que ir Tem que ir Ele é maluco Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Quer correr Quer correr Está lá no canteiro Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Tem a mão aqui mesmo Abordagem Elias Maluco Entre um e um não apoia Colocamento de valvelas e matriatura Elias Maluco e equipe em abordagem Já Já foi preso no que? Foi preso no tráfico Foi preso no tráfico O que mais? Qual que é o BO da moto? Mota roubada Posso explicar para você? Fala ai Está vendo meu olho aqui? Licença aqui entendeu Os cara grudou em 10 ali Os cara bateu em mim E fui nessa moto sem placa Porque eu perdi a placa da moto Não vou mentir Se o senhor quiser puxar pode puxar Onde que o que? Eu vendi a moto eu só vim aqui atrás dos caras Para ver porque que os caras brigam comigo senhor Olha aqui meu olho senhor Ele não parou para trocar ideia por que mano? Ah porque a moto está sem placa O senhor sabe Eu não queria perder a moto Eu já perdi A moto eu já vendi Certo? E ai valeu a pena Ju? Não valeu a pena senhor Desculpa mesmo senhor Senta ai Ju Senta ai Nossa senhora Senta ai Senta? É Cruza as pernas ai mano Acosta lá A moto é recolhida para o pátio